A música de minha autoria Todas em inglês, influência dos Beatles e tudo mais Escrita provavelmente na década de 70 O início da década de 70 Nós vamos curtir agora Então ó, um recadinho muito especial aqui Pra vocês, Isabela, aumenta o som Os dias são usados Não para você, mas para mim Eu vou tentar fazer minha mente Mas eu não consigo sem você Diz a sad, quando você está longe Quando você quer voltar Para dar-me felicidade Para dar-me amor de novo Diz a sad Diz a blue I'll keep on loving you Oh, oh Diz a sad Diz a blue I'll keep on loving you You, you, 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 you Days are sad when you're far away And you won't return To bring me happiness To give me love again Days are sad and days are blue I'll keep on loving you Days are sad and days are blue I'll keep on loving you I'll get you even though it may be The last thing I'll do And then my soul will leave again If I don't, I'll be blue But I'll keep on loving you Keep on loving you I'll keep on loving you I'll keep on loving you Days are sad and days are blue I'll keep on loving you You, 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 you You, 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 you You, 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 you You, 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 you Nossa, gostei demais, viu? Um beijo para vocês. Obrigada pela presença.